Qual a sua avaliação dessa vitória por 1x0 dentro do Campeonso? Ah, é importantíssima, a gente vem crescendo na competição e pouco a pouco com a chegada dos reforços, fizemos um bom gol hoje na estratégia e estamos muito felizes. Me escrabeci agora para brigar pelo G8 depois dessa vitória? Não sei, nós vamos jogo a jogo, agora temos jogo em casa, a nossa torcida faz a diferença e espero que a gente esteja à altura da nossa torcida.